Uma boa tarde, uma boa noite aqui na Itália, boa tarde a vocês no Brasil Padre César Augusto nos estúdios também da Rádio Vaticano aqui na Basílica Vaticana Boa tarde, boa noite, boa vigília Pascal, uma feliz Páscoa Imagens que chegam até você do Santo Padre que deixa o interior da Basílica, da Sacristia e agora se dirige para o local onde foi preparado o momento do fogo novo, da bênção do fogo novo Celebração da Vigília Pascal, recordamos, articula-se em quatro partes a liturgia da luz, o lucernário, depois a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística e a liturgia da luz consiste precisamente na bênção do fogo na preparação do sírio e na proclamação do precônio pascal o lume novo, fogo novo, o sírio pascal simboliza a luz da Páscoa que é Cristo, luz do mundo Santo Padre dará início então a esse rito Meus irmãos, nesta noite santa em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida A igreja espalhada pelo mundo convida os seus filhos a se reunirem em vigília e oração Comemoramos a Páscoa do Senhor ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios Cristo ressuscitado confirmará em nós a esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus Pai Oremos Deus Ó Deus, que pelo vosso Filho, tu éses aqueles que creem o clarão da vossa luz santificai este novo fogo Concedem-nos que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu que possamos chegar purificados à festa da luz eterna Amém Santo Padre, agora, incide no cero, no círio uma cruz Primeira e última letra do alfabeto grego, alfa e ômega E as cifras então do ano corrente Ou seja, 2014 E a eternidade A glória e o poder Pelos séculos sem fim Amém Depois do registro do ano Vemos então o registro da cruz Por suas santas chagas Gloriosas Suas chagas gloriosas E o Santo Padre vai colocando um grão de incenso O Cristo Senhor nos proteja E nos guarde Amém 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 A luz do Cristo que ressuscita resplandecente Díssipe as trevas de nosso coração e nossa mente E o sírio foi aceso Santo Padre então Acendeu o sírio Pascal com o fogo novo E agora nós teremos então o início Da procissão Procissão em direção ao altar Precedi Precede então Santo Padre Claros fiéis Recordamos que A procissão entra dentro da basílica Que nesse momento se encontra Completamente as escuras O que acontece também Padre César Em todas as igrejas no mundo inteiro Isso E Essa escuridão Deveria apenas Ser cortada Pela aclamação Da luz do Cristo Pela luz do sírio Pascal E depois das velas acesas Vejamos se hoje Os flashes Das Máquinas Fotográficas E também dos celulares Não atrapalhem Não atrapalhem a cerimônia Porque Infelizmente isso tem acontecido Nos outros anos E bênção do fogo novo Essa cerimônia que nós acabamos De presenciar Começou a ser realizada de modo mais geral Somente a partir do século nono Que era sempre no pátio Na entrada da igreja Onde se acendia então O fogo Usando pedras E não É Como hoje a gente acende Recordando justamente o princípio Não Agora o Santo Padre Junto com a procissão Entra Na basílica Vaticana Que é as escuras Como recordamos E o diácono Vai entoar então Cantando o Lumen Christi Lumen Christi Deografia Eis a luz de Cristo Demos graças a Deus E acesa a vela Que está nas mãos do Papa Quando foi pedido Para não usar os flechos Mas Essa aí É difícil A modernidade Entra também dentro Desse momento Muito intenso Recordamos Que é a luz de Cristo Que entra Nas trevas E que ilumina Continua a procissão Pela nave central A basílica E o ministrante vai Novamente Entoar Pela segunda vez Então O Lumen Christi Depois serão acesas Então As velas Que os fiéis Estão segurando Santo Padre Que Carrega Também Uma vela A única Que está Acesa Neste momento Junto com O Cílio Pascal E depois Da terceira vez Nós teremos Então Quando serão Acesas Todas as luzes Da basílica Portanto Pela segunda vez Eis A luz De Cristo Demos Graças A Deus Agora então São acesas As velas Dos fiéis Recordemos Recordemos Sempre a partir Da luz Do Cílio Pascal E quando teremos Agora Pela terceira vez O Lumen Christi Todas as luzes Então Da basílica Serão acesas É um momento De silêncio Não temos Não temos canto Não temos Nenhuma manifestação Senão agora É a luz De Cristo Que Entra nas trevas É interessante dizer Que O fogo Que ilumina As velas É um só É aquele Que saiu Do Cílio Pascal Vai passando De uma vela Para outra E a igreja Se ilumina Com a luz Das velas Mas todas Contém Um único Fogo Que é aquele Que saiu Do Cílio Aquele Que foi abençoado Antes Fogo novo O fogo Do grande Símbolo Da ressurreição A luz De Cristo Então Que dissipa As trevas De todo mundo E que convida A celebrar O esplendor Admirável Dessa luz Nessa Noite das noites Em que Recordemos O céu Se une A terra Em que o homem Se encontra Com Deus O Padre Pela nave Central Da vasilha Vaticana Trás Do Cílio Em procissão Em direção Ao altar Central Da basílica Então o diácono Vai cantar Pela Terceira vez Vai entoar O Lumen Christi Numen Christi Deo Grazias E assim E assim Por encanto As luzes Da basílica Vaticana Se acendem A procissão Se ferma E teremos agora O anúncio Pascal A proclamação Da Páscoa Esse canto Lembra A maravilhosa História Da nossa salvação Agradecemos A Jesus Cristo Ressuscitado Pela luz Que Deu A nossa vida O diácono Vai cantar Então A proclamação A Páscoa Pois teremos A liturgia Da palavra Que propõe Sete Leituras Do antigo testamento Que recordam As maravilhas De Deus Na história Da salvação E duas Do novo testamento Ou seja O anúncio Da ressurreição Segundo os três Evangelhos sinóticos E a leitura apostólica Sobre o batismo Cristão Como Sacramento Da Páscoa De Cristo Na sequência Teremos ainda A liturgia Batismal Que é parte Integrante Dessa celebração Depois A liturgia Eucarística É o momento Culminante Da vigília Com o Sancramento Pleno Da Pásco Isto é A memória Do sacrifício Da cruz A presença De Cristo Ressuscitado O ápice Da iniciação Cristã E todos esses momentos Nesses quatro momentos Celebrativos Tem como fio condutor A unidade Do plano de salvação De Deus Em favor Do homem Que se realiza Plenamente Na Páscoa De Cristo Por nós Notamos A procissão Ainda está No átrio Da basílica O fim Da procissão É o momento Recordamos No início Da nossa celebração É a celebração Mais longa Do ano Vivemos Essa dimensão Realmente Recordando A alegria Da ressurreição De Jesus Uma celebração Mais longa Do que habitual Como dissemos Com várias Passagens Da Bíblia E como dissemos Antes Também Hoje serão Conferidos o batismo A dez Catecôminos De vários Países E em seguida Teremos A Liturgia Da palavra O diácono Vai até o andão Para então Proclamar a Páscoa O anúncio Que em todas As igrejas Em todas As partes Do mundo O anúncio Que está sendo Feito Essa celebração E como dissemos Antes Que em Jerusalém No Santo Sepulcro Nessa manhã Nas primeiras horas Já Aconteceu Incensa Também O sírio Sinto que Depois vai ser Usado Durante O ano Também Nas Solenidades O que acontece Também Nas nossas Realidades Paroquiais Ele Presente No batismo Presente Também Quando algum Membro da igreja Vai para a Casa do pai Na celebração Fica no presbitério Todo o tempo Pascal Depois Ele é guardado Para essas Ocasiões Exulte O céu E os anjos Triunfantes Mensageiros De Deus Deixam Cantando Faça Soar Trombetas Fulgurantes A vitória De um rei Anunciando Alexe Também A terra Amiga Que em meio A tantas Luzes Resplandece E vendo Discipar-se A treva Antiga Ao sol Do eterno Rei Brilha E se Aquece Depois Da proclamação Do evangelho Teremos agora A homilia Do santo padre Na missa Da vigília Pascal E depois A liturgia Batismal Santo padre Dirigirá então A sua palavra Todos os fiéis Presentes Na basílica De São Pedro E a todos nós Que seguimos Através do rádio Da televisão E também Da internet O evangelho Da ressurreição De Jesus Cristo Começa referindo O caminho Das mulheres Para o sepulcro Ao florecer Do dia Depois Do sábado Vão ao sepulcro Para honrar O corpo Do Senhor Mas Encontro No aberto E vazio Um ágil Mojestoso Diz-lhe Não tenhas medo E ordena-os Que leve esta notícia Aos discípulos Ele ressuscitou dos mortos E vai a vossa frente Para a Galileia As mulheres fogem Foram imediatamente E Jesus Sai ao encontro Delas E diz Não tenham medo E de anunciar Os meus irmãos Que parto Para a Galileia Lá Me verão Não tenham medo Não temam É a voz Que encoraja Abrir o coração Para receber Este anúncio Porque depois Da morte do mestre Os discípulos Tinham se dispersado A sua fé Quebratara-se Tudo parecia Ter acabado Desabadas as certezas Apagadas as esperanças Mas agora Aquele anúncio Das mulheres Embora incrível Chegava como um raio De luz Na escuridão A notícia Espalha-se Jesus ressuscitou Como predissera E de qual modo A ordem de partir Para a Galileia Duas vezes Duas vezes As mulheres Ouviram Primeiro do anjo Depois do próprio Jesus Parto para a Galileia Lá me verão Não tenham medo E vão a Galileia A Galileia É o lugar da primeira chamada Onde tudo começara Voltar ao lugar da primeira chamada Voltar ao lugar da primeira chamada Jesus passara pela margem do lago Enquanto os pescadores estavam consertando as redes Chamaram Chamaram e eles deixaram tudo E seguiram Voltar a Galileia Diz o Papa Significa Reler tudo a partir da cruz E da vitória Sem medo Sem medo Não temer Reler tudo A pregação Os milagres A nova comunidade Os entusiasmos E as deserções Até a traição Reler tudo A partir do fim Que é um novo início A partir desse Supremo ato de amor Também para cada um de nós Existe uma Galileia No princípio do caminho Com Jesus Ir a Galileia Significa Uma coisa estupenda Significa Para nós Redescobrir O nosso batismo Como fonte viva Tirarmos energia nova Da raiz da nossa fé E da nossa experiência Cristã Voltar a Galileia Significa Antes de tudo Retornar lá Aquele ponto incandescente Onde a graça de Deus Me tocou No início do caminho E daquela Fagulha Que posso acender o fogo Para cada dia E levar calor e luz Aos meus irmãos E as minhas irmãs A partir daquela A partir daquela Fagulha Acende-se Uma alegria Humilde Uma alegria Que não ofende O sofrimento E o desespero Uma alegria Uma alegria Mansa E bondosa Na vida do cristão Depois do batismo Na vida do cristão Depois do batismo Há também Uma outra galileia Uma galileia Mais existencial A experiência Do encontro pessoal Com Jesus Cristo Que me chamou Para segui-lo E participar Na sua missão Nesse sentido Voltar a galileia Significa Guardar no coração A memória viva Desta chamada Quando Jesus Passou pela minha estrada Olhou-me Com misericórdia Pediu-me Para o seguir Ir a galileia Significa Recuperar a lembrança Daquele momento Em que os olhos Dele Se cruzaram Com os meus O momento Em que ele me fez sentir Que me amava Hoje nesta noite Cada um de nós Pode interrogar-se Qual é a minha galileia Lembrar-se Olhar para trás Recordar Eu a recordo Me lembro dela Eu a esqueci Procura-la E encontrará O Senhor me espera Andei por estradas Que me fizeram esquecer Senhor ajuda-me Diz-me Qual é a minha galileia Diz-me Diz-me Qual é a minha galileia Como sabês Eu quero voltar Lá Para vos encontrar E deixar-me abraçar Pela vossa misericórdia Não ter medo Não temer Voltar Para a galileia O evangelho é claro É preciso voltar lá Para ver Jesus ressuscitado E tornar-se testemunha da sua ressurreição Não é um voltar atrás Não é nostalgia É voltar ao primeiro amor Para receber o fogo Que Jesus acendeu no mundo E levá-lo a todos Até os confins da terra Voltar para a galileia Sem medo Galileia dos gentios Horizonte do ressuscitado Horizonte da igreja Desejo intenso de encontro Ponhamos-nos a caminho A reflexão que Santo Padre nos propõe Na sua homilia Na missa Da regia pascal Retornar A galileia Lugar do primeiro chamado Onde tudo começara Jesus passara pela margem do lago Enquanto os pescadores estavam Consertando as suas redes E chamou eles Pedindo para que deixassem tudo E seguissem Seguissem o mestre Voltar a galileia E disse o Papa Significa Reler tudo A partir Da cruz E da vitória Reler tudo A pregação Os milagres A nova comunidade Os entusiasmos E as exerções E até mesmo A traição E ver tudo A partir do fim Que é um novo início A partir Desse supremo Ato de amor Também cada um de nós E seu Papa Para cada um de nós Existe uma galileia No princípio do caminho Com Jesus Então ir a galileia Significa Uma coisa estupenda E significa então Redescobrir O nosso Batismo Como fonte de vida Como fonte viva Do qual tirar energia nova Da raiz Da nossa fé Da nossa experiência Crista É voltar então O convite do Papa A redescobrir O nosso Batismo Teremos agora A liturgia Batismal Caríssimos Acompanhamos Com a nossa Unânime Pregueira A joyosa Esperança Dei nossos Fratelli Porque Dio Caríssimos Ponhamos Com nossas Preces A alegre esperança De nossos irmãos Para que Deus Todo-Poderoso Acompanhe Com sua misericórdia Os que se aproximam Da fonte Do novo Traicimento E agora o canto Do Kirie E Leison Senhor Tende Piedade O que Deus Acompanhe 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 Amém. 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 Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos, que revelam o vosso amor. Enviai o espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para Vós nas águas do batismo. e assim possamos ser, em nossa fraqueza, instrumentos do vosso poder. Teremos agora a bênção da água. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, Deus, que abre filhos, permanece rurum, si com vestigio transire vigisti, ut ples a saraonis servitude liberata, populum baptistatorum prefiguraret. Deus, cuios filhos, in aqua jordanis a Ione baptizatus, vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, O pedente da cruz do seu coração aberto pela lança fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos, Ide, fazei meus discípulos todos os povos e batizai-os a nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olhei agora, ó Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado a vossa imagem, seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasce pela água pelo Espírito Santo para uma vida nova. Para onde é que não vai emergir o sírio pascal na água da fonte de batismo? Nós lhes pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo. E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Amém. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o para sempre. Agora sim, são novamente acesas as velas e teremos a renovação das promessas do batismo. Serão dez os catecúmeros que receberão o batismo provenientes da Itália, Belarus, Senegal, Líbano, França e Vietnã. Agora com as velas acesas, então a renovação das promessas do batismo. São acesas as velas. São acesas as velas dos fiéis presentes na base de São Pedro. Caríssimos, vocês pediram o batismo e empregaram muito tempo na preparação do batismo. Agora com fé, diante da igreja, junto a todos aqueles que participam desta Santa Vigília, antes de serem batizados, façam vossa profissão de fé. Vocês renunciam ao pecado para se tornarem filhos de Deus? Renunciam às iniquidades? Renunciam a Satanás como autor e princípio do pecado? Que Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? A resposta da Assembleia é creio, 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 amém. Creio, 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 amém. Creio, 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 creio. Créditos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Agora se apagam as velas e teremos então o batismo. Santo Padre irá batizar dez catecúmenos, como nós dissemos antes, provenientes da Itália, Belarus, Senegal, Líbano, França e Vietnã. Santo Padre deixa voltar-se e dirige então agora onde se encontra a pia batismal. Giorgio, você quer ser batizado? Ele responde, quero. Giorgio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Giorgio Capetsuoli, italiano, dez anos. Giacoppo, hoje é ser batizado? Irmão do Giorgio Giacoppo, com oito anos. Giorgio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Giorgio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Giorgio, do Senegal. Giorgio, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Miriam Gwendoline, na França. Andrei a Paradiso Italiano. Andrei a Paradiso Italiano. Rocco Toscani, italiano. E cada um dos batizantes do Papa faz a pergunta, chamando por nome se deseja ser batizado. E agora? Pergunta duas vezes porque não ouviu a resposta. Tuan Tran, Mateo, do Vietnã. Lorenzo Vigliotti, italiano. Assim, Santo Padre batizou dez catecúmenes. O canto da antifone da comunidade. Senhor Cristo, nossa Páscoa se enrolou. Aleluia! Celebramos, portanto, a festa com a pureza e a verdade. Renan graças ao Senhor porque é bom. Porque o Seu amor é para sempre. O momento de silêncio e de regolimento. de oração pessoal. E oração após a comunhão. Oramos. Espírito Antônio Nobis. Amém. Ó Deus, derramai em nós o Vosso Espírito de caridade. Para que, saciados pelos sacramentos pascais, permanecemos unidos no Vosso amor. Amém. E a benção final com o reito de conclusão. Também nós recebemos a benção apostólica do Papa Francisco. Amém. 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 A missa terminou. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia. caríssimos irmãos e irmãs desejo a todos vocês boa e santa paz com a alegria de Jesus ressuscitado e sempre avante sem medo e com a vontade de retornar à primeira galileia e encontrar o Senhor feliz Páscoa já com a voz cansada Santo Padre recordamos que amanhã temos a missa também na praça São Pedro momento de oração agora diante da imagem de Nossa Senhora Regina Celi Rainha dos Céus Alegrai-vos, Aleluia 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 Jesus Jesus Aleluia Aleluia Corácta Nobis Aleluia 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 Teremos ainda amanhã Missa do Domingo de Páscoa Com a mensagem Urbet Orbe e A benção Urbet Orbe Do Balcão Central Da Basílica Vaticana